O que houve? Ai, Eric, isso... Messei a bistrô nem tocou na comida. Ainda saiu com cara de quem comeu e não gostou. Foi um fiasco essa noite, viu? O que é isso, Alex? Deixa pra lá. Esquece isso. A opinião desse cara não deve ser nada importante. Quem é que lê essa bochicha gourmet, hein? Ninguém, né? Só a torcida do Flamengo. Opa! Fica assim não. Vai ficar assim por causa disso? Só porque ele não tocou? Era com medo. Jamais. O que que foi? O que que foi? Eu vou... Eu vou... Preparar um chá e um monte pra você. O que é isso, Eric? Você não vai sair daqui agora mesmo. O que que é, Alex? Não, sabe? É só assim. Eu acho que a gente devia... Hã? Conversar sobre sexo, né? É importante pra mim isso. É... Conversar sobre assuntos, sabe? Por que? Você nunca fez, Eric? Não? Ó... Quer dizer... Já! Algumas vezes. Pouca de... Fica tranquilo. Ah, eu tô... Eu tô tranquilo. Ai, Nilce. Hehehe... Pois é... Pois é. Seu! Emportada? EAI! Aí, o japonês pediu pra ele sugerir o nome pro filho dele. Ele falou assim, Sugiro, João. Ele, não, eu não gosto de João, mas Sugiro é um bom nome. Acabou. Ô, Luísa, você quer uma carona ou já tá esperando alguém? Tá de palhaçada com a minha cara? Eu tô bem aqui. Não, não, Luísa. Você acha que tá fazendo a escolha certa, né? Mas você vai pagar um preço alto por isso. Bom, dá licença, vamos ali contar piadinha, vamos? Vamos, né? Vamos, bazar. Olha aqui, Dado, você não começa com esse papo cabeça, não, tá? Você não me enche o saco. Você prefere ficar sozinha? Antes só do que mal acompanhada. Bonito isso, né? Eu li um livro. A CIDADE NO BRASIL Não quer dizer que depois que eu fui embora pra minha casa, aquele filho da mãe colocou outra fedorenta no sushi bar. Que outra, Joana? Que filho da mãe? Não tô entendendo. Foi o Raul, Alex. Foi o Raul que implantou aquelas mulheres perfumadas pra empestiar o ambiente. O Erics me contou, desculpa. E você não me contou nada? Ah, Joana, se eu soubesse disso ontem, eu tinha feito sushi daquela broaca. O cara nem tocou no prato, Joana. Agora que eu tô entendendo. Ele deve ter ficado enjoado com o perfume barato daquela vigarista. Claro, claro que foi isso. Joana, o Messias Bistrô não vai deixar peixe sobre peixe. Ele vai acabar com o nosso sushi bar. Eu vou matar aquele bad boy, cara. O cara é capaz de tudo, Joana. E ele vai rir da nossa cara se a gente for lá cobrar isso dele. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, Alex. Eu não posso ficar parada enquanto esse cara me detona o tempo todo. Só tem um jeito da gente pegar ele. Usando a mesma moeda. Peraí, Alex. Peraí, cara. Tudo bem, eu tô com ódio dele. Você também. Mas jogar sujo, Joana. Não é jogar sujo, Joana. É jogar duro. A gente tem que armar o rumo pra esse delinquente ficar desmoralizado diante de toda a academia. E você tem alguma ideia? Não, ainda não. Mas nós vamos pensar juntas. Tá. Só que agora eu não tô com cabeça. Eu tenho que dar minha aula. Depois a gente fala, tá legal? Vamos lá, Alex. Vamos ao Gabriel. Esse cara... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.